Música 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 Vocês não vão acreditar onde nós temos Eu e o Xodá no chúnio, nós em rio Um baço pé, olha lá Aqui em cima do moro, um baço pé E nós temos um quibix na mão Um filhotinho de quibix, de quero quero Eu queria trazer o Xodá no meu sobrinho E eu ia pensar em que fria vá Fria, a mamãe de quibix, a gente brincava Com os quero quero, quando eles tinham Ninho que botava os ovos, ai que leio Daí nós íamos lá, indicávamos, olhávamos os ovos Quanto tinha, daí a mamãe gritava Que beca, sai dali Vocês não pegam isso na mão, porque depois As cobras, as cobras, cobras ovo Daí nós cuspímos em cima dos ovos para tirar o cheiro Vai dizer que tua infância não foi isso Não foi assim né Mas nós temos um pouco decepcionado Sim, vó de quibix já são Nutella agora hoje em dia, então não sei Mas como antigamente até acho Os quibix já pensam assim Pegasse meu filhote agora pega cria só me devolve grande Porque só incomoda Porque eles não atacam nós, eles não fazem aquele Voraçante, queria mostrar pro meu sobrinho Como é que era né Xodáno E não tem mais graça Não tem mais graça de ficar fugindo Abaixar assim e ter aquela emoção Aquele coração acelerado arriscar a própria vida Pra pegar um quibix Um ovo de quibix Não tem graça São tudo uns Nutella E o Xodáno pegou o filhotinho Tem mais por aí Mas não estão nem aí, estão lá pra cima Estão nem aí Isso é decepcionante Nós somos hashtag chateado Mas olha Nós estamos com ele na mão Onde que antigamente nós podia pegar um quibix na mão assim Não tinha como Isso era esporado em cima dos lombos E nós vamos lávamos Correr, correr, correr E hoje olhamos Tranquilidade Vamos pegar um quibix Não, você gosta de tempo Olha ali Já está cansado Está quente Está com calor Bonitinho Frio Frio Quando a gente não Quando a gente não Quando a gente não E a gente não Pegar isso Era coisa de outro mundo Não Era emoção Que nós tínhamos Longe das telas Dos telefones Longe desse videogame Essas coisas eradas né E nós era assim Graiz Ali ó Curta, comenta, compartilha E comenta ali Quem viveu esse tempo bom De correr dos quibix Dos voos rasantes Daquela emoção Daquela adrenalina De fugir dos quibix Dos quero, quero Meu, meu, que tempo bom Isso era um tempo bom Queria mostrar pro meu sobrinho Essa experiência Mas agora os quibix Já são cheiração Nutella Então é isso né Loida Agora vou fazer um selfie Com o quibix Antes de ir embora né E comenta, comenta, comunica Que ficou registrado aqui? Só tá no... Que de novo? Que de novo? Que de novo? Ou seja? Assim, ó. Pronto. Ó, escutem aqui vocês. Hashtag nós temos chateado. Passa off. Não se faz mais químicos como antigamente. Lec fat também. Vem, Jordano. Vamos embora. Deixa pra lá. Deixa. Nós estamos descendo moros. Ainda com a esperança de que eles vêm dar um rasante, mas não. Não, gente. Isso ficou só na memória. De quando nós era criança. Sim, porque, olha. Se fosse para viver nisso, hoje está... Tu liberta aí. Pera, Jordano vai pro lá o Rio. Eu quero ver ele morrer. Vai! Um, dois, três e... Hupsi! Olha lá. Até o carizé, Rio, lá atrás. É matou. E ao vídeo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri